Chegou a hora de mostrar pra vocês um pouquinho do De Salto Alto, nosso espetáculo de teatro maravilhoso, da companhia Interarte, tá? Beijo gente, obrigada por tudo, amo vocês, tchau! Fica com a peça! Tem que ir no Quilho. Isso aqui é o que é o que é que eu vou aposentar no Quilho. Aham! Você vai acessar ou não? Você vai acessar ou não? Eu vou acessar ou não? Eu vou acessar ou não? Eu vou acessar ou não? Não, cara... Então, vem cá... É que faz da vida! Deu! Não, ó, pronto. Não no braço da Marcia. Para que? Para que? Para que? Para que? Para que? Para que? Pelo amor de Deus. Por que você não se inspirou na Marcia? Nem mim, cara. É, gravada, fazendo doutorado, bem-sucedida, tem o apartamento dela, tem o carro dela, tem o dinheiro dela, não precisa de homem pra nada. É, gravada! Como assim é preciso, jovem? Precisão é preciso, meu filho, negócio que eu não me encontro. Eu acho que não tem, sabe? Esses homens acham que eu tô muito confuso, não sabem mais o que fazem com a gente, fogem de nós como o diabo foge da cruz. Cansada. Tô cansada. Pronto. Decidi. Vou mudar de lado. Tomei aí pro que os outros vão falar. Tá decidido, vou cortar a cabela bem curtinha e vou falar pra todo mundo que eu sou lésbica. Eu sou lésbica. Eu sou lésbica. Eu sou lésbica. Eu vou ter madrinha! Vai madrinha! Vai madrinha! Vai madrinha! Vai madrinha! Que palhaçada é essa aqui? Eu quero dizer que eu sou o chefe dessa casa. Oi, chefe, geral. Tudo bem, geral? Foi nada, tá tudo péssimo. Tá tudo péssimo. Calma, pai. Quando começa a abrir, eu me aguento. Me aguenta? Eu já sei de tudo. Eu sei de tudo. Eu posso ser múltipla saber. Não sei. Olha, palhinha, deixa que eu comece a usar. Faz nada na vida na estrada porque você não tem nada a ver com o comportamento estupuloso da sua mãe. Tchê! Tchê, 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 tchê. Isso, caralho, agora eu vou acabar. É, mãe, vai acabar com os limites. Embora disso, palhinha, porque nessa história você também é vítima que era seu namorado. Me pode procurar o chão? Vamos, ele é até sem tarde, Cláudio! Ele tá ocupado! É! Né, Lá, 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 Lá! Eu não fico assim. É isso que é! O que é isso? Pode vir! O que é isso? Porque eu disse que eu disse que é armado. Eu palhaço que fruto sou eu! Tchê, 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 tchê! Tchê, 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 tchê. A noite do espetáculo foi um show de bola mesmo, eu gostei muito. Vinha convite do meu amigo que estava aí interpretando o Rafael. E eu indico realmente para que todos venham prestigiar uma peça realmente de excelência e que todos venham, vão garantir risos para todos, muito obrigado. Olha, super divertido, uma comédia familiar, super bacana, os atores estão super bem, eu me diverti bastante e dei boas risadas, vale a pena. A peça é excelente, recomendamos muito, vale a pena ver, venham. Show de bola, vale a pena conferir, foi muito show. Foi um prazer estar aqui, eu vim prestigiar o meu neto Rafael Frota, meu neto, e eu fiquei muito orgulhosa com tudo que vi, com o espetáculo, foi maravilhoso. Então, que venha mais, a gente vai estar aqui para apoiar. Nossa gente, a peça é sensacional, convido a todos a prestigiar, a gente ri muito, não tem nenhum momento que não seja agradável. A nossa diva, a manazinha, arrasou. Beijo, Norminha, te amo. Oi, amei a peça, os atores estão maravilhosos, o texto é muito divertido, então, se quiser ter uma noite maravilhosa, venha assistir essa peça, amei. Beijo, Roger. Eu achei super divertido, achei que é uma peça para toda a família, pode vir, conferir. Você ri do início ao fim, com certeza, pode vir. Ai gente, foi maravilhosa a peça, estão todos de parabéns, é muito bom essa iniciativa, que o teatro faz a gente relaxar mesmo, daí gargalhadas, isso aí, muito bom, muito bom. Foi um privilégio, a gente assistiu uma peça com os atores locais, foi maravilhoso, alta gargalhadas, todo mundo riu muito, se divertiu muito, foi muito bom vir, interagir com eles, sorrir, acompanhar, realmente que aconteça outras temporadas, nós vamos estar presentes, com certeza, que foi bom, bom demais. Ah, eu achei muito bom, foi muito boa a iniciativa, gostei muito, eles atuaram muito bem, e é uma ótima iniciativa isso, porque ajuda jovens, etc, etc, então eu gostei muito. A peça foi maravilhosa, sim, entendeu? Adorei, sempre que tem essa apresentação da Interarte aqui, eu sempre venho com a minha filha, que participa também da Interarte. Olá pessoal! Olá, olá! Eu estou muito, muito, muito feliz, muito grato por essas pessoas que vieram nos assistir hoje. A gente faz o teatro para as pessoas, para o nosso espectador, para o nosso público. E o de Salto Alto, esse ano eu tive um desafio muito grande, que é pegar pessoas, pegar atores, artistas, veteranos, no caso, Roger Barbosa, que é um grande ator, escritor, um grande diretor também, Ariane, grande comediante, grande atriz, premiadíssima, e sem falar da nossa diva que está voltando aos palcos, o Norma Araújo. Só isso aí já é um grande desafio, e o maior é colocar duas pessoas estreando, no caso, a Tisbe Pedrosa e o Rafael. Nossa! Então a gente tem que mostrar, se esforçar e mostrar para o público que não há diferença nenhuma. Esse foi o grande desafio, a tentar regularizar, deixar natural, que as pessoas não percebam que haja em cena essa diferença de experiência de palco e de vivência. Eu estou muito contente com o resultado, a gente, o de Salto Alto, ele é um espetáculo que motiva, que inspira as pessoas, que diverte, e eu, como diretor, estou muito satisfeito com o nosso resultado. E a gente vai entrar em temporada. Vamos entrar em temporada porque o público quer. Então, muitas pessoas que viram, querem trazer as famílias, querem trazer os amigos, nós vamos voltar. Muito obrigado, Interarte, muito obrigado, Teatro Manauara, toda a sua equipe, obrigado, Adriano Goubert, obrigado, Ochecap, muito, muito, estou muito feliz. Vida longa ao teatro. Evoé. Eu quero dizer que é um grande prazer participar desse projeto, desse grande espetáculo que é de Salto Alto, da Interarte. Fazer a sonoplastia é um grande prazer porque a gente tem que ter noção da hora certa de entrar, cada música, cada emoção. E espero que as pessoas venham sempre prestigiar o teatro, né? Os espetáculos da Interarte são sempre, agrado muito o público. E venham sempre ao teatro. Manazinha, é uma honra, uma glória estar de volta ao teatro. Eu espero que a gente fique numa temporada bem legal. Eu espero que os nossos empresários poderosos investam em cultura e que banquem o teatro pra gente fazer muita gente rir, tá? Beijo, obrigada, valeu. Ó, terminamos o espetáculo agora de Salto Alto. Foi muito bom a plateia lotada, as pessoas rindo, elogiando, felizes por estar na plateia assistindo o espetáculo. E é um projeto dentro do temporada check-up de teatro que tem a ver com esse bem-estar, com essa satisfação. Então, pra nós, atores, pra nós, companhia Interarte também, é uma alegria ver um trabalho realizado e com êxito, né? Isso pra gente não tem preço, é muito bom essa realização, assim. É o teatro acontecendo. E teatro é essa loucura, é todo mundo junto, fazendo, os atores. E sem os patrocinadores e apoiadores não dá pra fazer. Então, o Hospital Check-Up, as Escolas Idaã, o Amazonas Steakhouse, lojas Frescura Chique, Naçaí, que é um açaí maravilhoso, Oase Publicidade, Ponto da Calcinha, PA Concept, Supermercado Juma, todo mundo, o bigode tá caindo porque já acabou o espetáculo. No espetáculo durou todo o espetáculo. Então, muito obrigado a todos os apoiadores e patrocinadores. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho